Nesta quarta-feira foi divulgado oficialmente o quarto uniforme de jogo do Atlético e do Cruzeiro para a temporada de 2023. As camisas são voltadas para a luta contra a discriminação racial, referente à consciência negra. Bem, no caso do Galo, a peça é branca e possui grafismos em estilo africano, em tons de preto e amarelo, além do escudo retrô do Atlético. A edição é limitada e essa será a quarta camisa da Adidas em 2023 para o Clube Alvinegro, porém, a quinta do ano. Lembrando que o Atlético ainda já lançou o manto da massa. Já no caso da Raposa, a blusa é majoritariamente branca, com detalhes em azul e amarelo. A camisa, além das cinco estrelas tradicionais do Cruzeiro, tem outras estrelas em amarelo espalhadas. A gola é azul, enquanto as mangas têm detalhes em azul e amarelo. O Cruzeiro utilizará a nova camisa em dois jogos. Um no masculino contra o Internacional neste domingo no Mineirão. E em um jogo do time feminino no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, no dia 11 de novembro. A pré-venda das duas camisas iniciou há uma semana e quem quiser adquiri-las vai precisar abrir a carteira e desembolsar um valor de R$ 329,99.